E a próxima pergunta, a próxima domanda é É melhor indossar uma e elegante para sostener o coloquio domani? As possíveis respostas são Guanqui, malheta ou camisa? Você tem 5 segundos de tempo para responder e 5 segundos de tempo para responder. Sendo um substantivo no feminino singular, poderia caber malheta ou camisa. É melhor indossar uma malheta ou uma camisa, mas fica mais adaptado de acordo com o contexto, de acordo com a frase, fica melhor inserir camisa como resposta. Por quê? Porque a malheta é camiseta e camisa é a camisa, a nossa camisa. Então, para ser, para entrevista de amanhã, é melhor vestir uma camisa elegante. É melhor indossar uma camisa elegante para sostener o coloquio à entrevista de domani. E aí